E aí? Como vai? Nesse vídeo você vai começar a criar elementos para compor uma interface que iremos fazer no próximo vídeo. Então, vou deixar marcado New Document e vou clicar no botão de Choose. Abre esse documento em branco. Aqui no menu Insert, que é representado por esse Mais, vou escolher essa opção de Shape e a ferramenta Rectangle, que é a tecla de atalho, é o R. Clico, seguro e arrasto na diagonal para fazer um retângulo. Nas propriedades de Size, eu vou deixar 360 pixels em Width e aqui eu vou deixar 24 de altura. Com o objeto selecionado, eu vou tirar o contorno, eu clico aqui e vou definir aqui uma cor de preenchimento. Legal! As teclas Comand e Mais, é para Zoom, In, Barra de Espaço, eu dou Pan. Essas teclas são bem comuns para programas gráficos. No Sketch também não é diferente. Em Opacity, vou deixar um pouco mais baixo. Clico no menu Insert e escolho a ferramenta Text, que é a ferramenta de texto. Clico nesse ponto e agora eu vou fazer a hora. 15 e 45. Vou deixar em branco e na fonte Arial. Pronto. Agora arrumo a posição. Clico no menu Insert novamente, escolho o Rectangle e vou fazer outro retângulo. Sem borda e mais claro. Assim. Para fazer agora, a ponta da bateria, faço este outro quadrado também mais claro. E ele precisa ser um pouquinho menor. Seleciono os dois objetos, usando a tecla Shift, e clico agora nessa opção aqui em cima, Union. E então, os dois objetos se somam. Para terminar o ícone da bateria, faço este quadrado aqui e tiro a borda. Muito bem. Legal, né? E agora eu vou fazer o ícone do sinal. Pressiono a tecla R e vou fazer estes quadrados sem borda e branco. Para fazer uma cópia, eu pressiono a tecla Option, clico, seguro e arrasto e faço a cópia. Pronto. O ícone está pronto. Posiciono, acerto o alinhamento. Assim. Muito legal. Agora eu vou desenhar o ícone do sinal de Wi-Fi. Clico no menu Insert. Eu vou fazer um triângulo. Muito bem. Passo com as configurações de cor que eu estou fazendo até agora. Clico nesse botão para espelhar. Para editar, eu vou dar um duplo clique sobre o objeto e aí então ele torna editável. Aqui eu vou acrescentar um Anchor Point. Para fazer o arco, clico nesta opção e então arrasto o Anchor Point. Pronto. Assim. Assim está bem legal. Agora eu vou selecionar todos os elementos que estão aqui na barra. E clico nesta opção chamada Create Symbol. Aparece este quadro de diálogo e eu vou dar o nome. Símbolo é uma coisa muito importante e vale muito a pena criar símbolo durante o projeto inteiro. Porque no final das contas eles são editáveis. Pronto. Salvo o documento. Vou fazer mais um desenho. Vou deixar ele com 64 pixels por 64 pixels. Vou deixar com os cantos arredondados. Vou colocar aqui 4. E agora eu configuro. Vou criar um triângulo agora. Seleciono os dois e faço a união deles. E agora coloco ele aqui sobre o quadrado. Bom, vou fazer um oval para fazer a representação do Sol. Agora eu vou criar um estilo de objeto. Seleciono este desenho. E clico aqui nesta opção. Em Create Shared Styles. Desta forma, é armazenado um estilo com os atributos deste desenho. Clico aqui no Sol. Assim. Crio um símbolo deste desenho. Porque, como eu já disse, é muito importante fazer um símbolo caso você queira aplicar em vários lugares. Em várias situações. Caso eu queira editar este símbolo, eu clico duas vezes sobre ele. E então faço a edição. Com o botão da direita do mouse e sobre o desenho, eu vou agrupar. E então agora eu vou alinhar estes dois objetos. Clico aqui em cima para voltar para a página. E agora vou desenhar mais dois ícones. Faço esta oval. Ela vai ser um coração. Esta opção fica ativa por eu ter feito a oval pressionando a tecla Shift. Então, eu clico aqui neste cadeado. E agora os lados não são mais proporcionais. Dou um duplo clique sobre o objeto. E configuro este Anchor Point como Disconnected. E agora, começo a fazer o coração. Nesta parte de baixo, usa a mesma opção. Pronto. Agora é só editar. Acho que assim está bom. Muito bem. Repare que estas configurações são muito parecidas com o Illustrator ou com o Photoshop. Legal, né? E por fim, vou fazer aquele ícone de compartilhamento e aí eu termino de desenhar todos os ícones. Faço uma oval. Com a tecla Option, eu faço esta cópia. Vou deixar um pouco menor. Isso. Assim está legal. Vou fazer este retângulo. E vou rotacionar aqui. Muito bem. E também a cópia. Pronto. Somo tudo. Pronto. Mas eu achei os quadrados... Não. Não está legal. Comando Z. Diminuo este aqui um pouquinho. Apago este. Sim. Agora está legal. Somo. E pronto. Este quadrado é a base. E como ele está por cima, vou clicar nesta opção de Backward. E agora eu configuro a cor. Seleciono os três objetos e alinho. Não é bem isso que eu quero. Espera aí. Vou arrumar. Os dois ícones. Este é pra cá. Assim. Um pouco menor. Vou cortar esta base aqui em cima. De cima deste quadrado. Para isso, vou fazer uma cópia. Deixo os dois se interseccionando. E clico neste botão de Subtract. Pronto. Ele cortou a parte de cima. Existe uma outra maneira de fazer isto, mas esta aqui já é bem legal. Agora eu vou colocar este desenho aqui. Agora sim. Agora está legal. Dou uma arrumada aqui. Muito legal. Então é isso. Espero que tenha gostado. Me ajuda a divulgar o meu canal compartilhando meus vídeos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho